Reflexões espirituais com base nas surpreendentes previsões dos Simpsons Graça e paz, queridos espectadores, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje, mergulharemos em um tema intrigante e revelador, as previsões dos Simpsons que se tornaram realidade. Antes de explorarmos essas fascinantes visões, permitam-me começar com um versículo que nos traz luz e entendimento. Porque as profecias nunca foram produzidas por vontade humana, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. São de Pedro 1, 21. Este versículo nos lembra que a verdadeira profecia é inspirada pelo Espírito de Deus e não vem de meros desejos humanos. Hoje veremos como eventos previstos em um simples desenho animado captaram nossa atenção e, de maneiras inesperadas, se concretizaram na realidade. Mas antes de prosseguirmos, quero pedir algo especial a você, nosso amado espectador. Se você aprecia os conteúdos que compartilhamos aqui e deseja continuar sendo edificado por mensagens inspiradoras, Por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. A sua participação é essencial para podermos continuar trazendo mensagens de qualidade e relevância para vocês. Vamos juntos explorar essas previsões que desafiaram o tempo e surpreenderam o mundo. Prepare-se para se maravilhar com o que a sabedoria divina pode revelar através de meios inesperados. Estão prontos? Então vamos lá! Os Simpsons, a famosa série de animação que estreou em 1989, não só se destaca por seu humor inteligente, que diverte milhões ao redor do mundo, mas também intrigou muitos ao acertar previsões impressionantes ao longo dos anos. Desde eventos esportivos até incidentes trágicos e avanços tecnológicos, a série tem sido um ponto de discussão por sua capacidade de antecipar o futuro de maneira inesperada. Uma das previsões mais notáveis foi durante a Copa do Mundo, quando os Simpsons previram que a seleção brasileira perderia para a Alemanha. Embora não tenham acertado o placar exato, a coincidência é notável. No episódio, o placar foi 2x0 para a Alemanha, enquanto na realidade foi um doloroso 7x1. Se você está curioso para conhecer mais previsões surpreendentes dos Simpsons que se concretizaram, prepare-se para uma jornada repleta de mistérios e surpresas. Por exemplo, em um episódio recente, um mini-submarino explodiu tragicamente enquanto explorava os destroços do Titanic, resultando na perda de todas as vidas a bordo. Curiosamente, anos antes, um episódio dos Simpsons aludiu a um evento semelhante. No episódio Pai do Omer, da DCSS na temporada, Omer descobre que seu pai é um famoso explorador marinho, e os dois embarcam em uma expedição de pai e filho em mini-submarinos. Esta coincidência com o desastre do Titanic, que também envolveu pai e filho entre os tripulantes, é verdadeiramente intrigante. Outra previsão notável foi a de Richard Branson, o magnata britânico, em uma viagem espacial. No episódio A Guerra da Arte, Lisa confronta um falsificador de pinturas e vê uma imagem de Richard Branson em uma nave espacial. Sete anos depois, Branson realizou uma viagem espacial real a bordo de um foguete de sua empresa, Virgin Galactic. No episódio Dois Carros em Cada Garagem e Três Olhos em Cada Peixe, Bart pesca um peixe de três olhos, uma piada sobre o lago próximo à usina nuclear de Springfield. Anos depois, pescadores na Argentina capturaram um peixe de três olhos em um lago próximo a uma usina nuclear, uma previsão que se concretizou 21 anos depois. Outra previsão notável da série Os Simpsons envolveu uma dupla de mágicos que se apresentavam com uma tigresa branca, que acabou atacando um dos mágicos durante o show. Curiosamente, cerca de uma década depois, uma dupla real de mágicos em Las Vegas passou por uma situação semelhante durante uma apresentação, onde uma tigresa branca os atacou, levando um dos mágicos a se aposentar devido aos ferimentos graves. Além disso, a série também antecipou avanços tecnológicos significativos. No episódio O Casamento de Lisa, lançado em 1995, Lisa realiza uma videoconferência e é surpreendida com o pedido de casamento de um homem usando um smartwatch, dispositivos que se tornaram parte integrante do nosso cotidiano anos mais tarde. Os Simpsons não apenas acertaram previsões tecnológicas, mas também abordaram questões sociais e políticas com previsões marcantes. Em um episódio, previram a introdução de notas de R$ 200 no Brasil, algo que se concretizou somente em 2020. Outro episódio abordou a espionagem global, tema que ganhou destaque anos depois com revelações de Edward Snowden sobre monitoramento governamental. Não podemos esquecer também da previsão surpreendente da presidência de Donald Trump. No episódio Bart no futuro, Lisa Simpson se torna presidente do ZEU, e menciona desafios herdados do presidente Trump, uma previsão feita 16 anos antes das eleições reais. Adicionalmente, os Simpsons também surpreenderam com a previsão de eventos específicos, como o ataque de uma tigresa branca durante uma apresentação de mágicos no episódio Cassino do Sr. Burns, evento que lamentavelmente ocorreu anos mais tarde em Las Vegas. Finalmente, no episódio Os Feitiços de Lisa, a série antecipou a icônica performance de Lady Gaga no Super Bowl de 2017, onde a cantora foi suspensa no ar, cinco anos antes de se tornar realidade. Essas são apenas algumas das muitas previsões impressionantes dos Simpsons que deixaram o mundo perplexo com sua precisão. Em conclusão, as previsões surpreendentes e frequentemente precisas feitas pelos Simpsons ao longo dos anos continuam a fascinar e intrigar espectadores em todo o mundo. Desde eventos esportivos inesperados até avanços tecnológicos que moldaram nossa sociedade, a série não apenas diverte, mas também ocasionalmente lança luz sobre possíveis futuros. O fenômeno das previsões dos Simpsons nos leva a refletir sobre o potencial da arte de capturar aspectos da realidade antes mesmo de se materializarem. Essas coincidências levantam questões sobre o papel do acaso, da intuição e até mesmo da observação atenta do mundo ao nosso redor. Enquanto continuamos a admirar esses momentos de previsão na série, lembramos também da importância de permanecer críticos e cautelosos em relação à interpretação desses eventos. Afinal, como dito em Provérbios de 9 e 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Assim, enquanto nos maravilhamos com as previsões dos Simpsons, também reconhecemos que o futuro está nas mãos de algo maior do que podemos compreender plenamente. No meio dessas reflexões, gostaria de fazer um convite especial. Você já pensou em aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se a resposta for sim, prepare-se para experimentar as mais de 8 mil promessas que ele tem para a sua vida. Deixe sua resposta nos comentários. Se este vídeo foi edificante para você, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. É através do seu apoio que podemos continuar compartilhando mensagens significativas como esta. Por isso, continue acompanhando as histórias e os mistérios de Os Simpsons, sempre atento ao que o futuro nos reserva, tanto na ficção quanto na realidade. Até o próximo vídeo!